Tem algum arrependimento pra você da época do pânico? Nenhum. Arrependimento do quê? Eu aprendi, eu construí tudo que eu tenho hoje graças ao programa. Eu sou grato, assim, muito grato. Alguma piada que de repente se fez que achava que não deveria ter feito? Ah, não, então, ah, vou te falar. Vamos falar agora do arrependimento como um todo, obviamente você não tem, porque isso te construiu a vida, mas estou falando de pequenos arrependimentos de escolhas, pequenas escolhas do dia a dia no trabalho. Eu acho que o programa, na época que o programa foi exibido, foi uma época que tinha menos cancelamento, que tem hoje o dia, né? Foi uma época interessante, que todo mundo comentava sobre o programa na segunda-feira. Todo mundo não tinha YouTube na época. Não tinha, quando começou o programa, em 2003, não tinha YouTube. YouTube de 2005, 2006. Não tinha YouTube. Um dos primeiros memes da galera foi a dança do Siri. É verdade. Antes de, antes, foi um dos primeiros, cara. Todo mundo fazia dança do Siri no Jornal Nacional, era dança do Siri na, 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 foi em todos os lugares. Entendeu? Então, eu vou me arrepender do pânico? Um programa que tem vários troféus, a gente já ganhou... Bom, o maior troféu foi ganhado, foi ganhado a Globo na RedeTV, pra esse foi o maior troféu. Esse eu falo, eu vou falar pro meu filho, vou falar pra minha filha. O que que passou da Globo? Passava direto, na verdade. Passava, passava. Não foi uma coisa... Do Fantástico, cara. Ah, eu sei. Do Fantástico. Que era uma coisa surreal. Que ano era isso? Era a época das Sandálias da Humildade do Jô Soares. Que era muito bom. Sandálias da Humildade do... Sandálias da Humildade. Sandálias da Humildade era uma novela, né? Sandálias da Humildade era maravilhoso. Porra, Sandálias da Humildade com o Plodovil foi uma... Jô Soares Cusão. E se eu faço questão de deixar isso claro? Porra, um comediante que se leva a sério, que não entra na piada dos outros. Ah, bundão. Velho bundão. Tá dito aqui. Eu faço. Se você não pode falar, eu falo. Porra. Cara, eu acho... O Carioca ficou chateado mesmo com o... De verdade, na época que o Jô Soares não... Eu não falei isso com o Carioca. Puta, eu falei pra ele fazer o Carioca. Duas vezes já não toquei nesse assunto. Ah, ele ficou. Que o Jô Soares deu aquele... Aquela cortada no Carioca. Ele ficou, mas a gente... Tudo que acontecia com a gente transformava em novela, né? Então o Jô Soares não quis. Pra gente foi ótimo, porque... Melhor ainda. Então vai atrás dele pra ver o que vai acontecer. Aí criava aquelas histórias, aquelas locuções do Emílio. Veja bem. Analisa o olhar. É, entendeu? Então é uma época assim... Quanta coisa bacana foi feita no Pânico, cara.